Eu não gosto de perder tempo, eu quero saber já de cara a treta com Rafa Kalimann, que foi o assunto que bombou nas redes sociais, que deu o que falar e tal. O que aconteceu? Cara, aconteceu o seguinte, eu sempre estudei, sempre fiz teatro, e uma coisa muito real, assim, pessoas que estão na mídia, pessoas que têm fama, elas cortam o caminho, elas conseguem burlar aquele caminho difícil que a gente, que está estudando, que quer ser reconhecida, tem que percorrer. Então, uma galera estava falando, estava desabafando com o pessoal do Satédi, meninas, atrizes. O que é Satédi? Satédi é o sindicato que cuida de atores, modelos, os artistas no geral. Qualquer coisa que aconteça, eles são os sindicatos que nos representam. Certo. Às vezes não adianta muito, porque depende o Satédi, por exemplo, aqui de São Paulo é um, do Rio é outro, e depende da cidade, o Satédi deixa os atores um pouco carentes, assim, de auxílio, sabe? Entendi. E aí, uma amiga minha, atriz, postou um desabafo, falando que, porque a Juliette, era quando a Juliette pediu que ela queria o dele. Peraí, vamos entender essa história. Vamos falar primeiro da Rafa, depois a gente fala da Juliette. Não, mas é porque foi tudo junto. Tá, e aí? E aí, ela postou aquele desabafo, eu falei, cara, eu vou postar também. E eu sempre fui muito fã da Rafa, sempre, sempre. Eu sempre segui ela, eu fui pra Barretos atrás dela, eu tenho tatuagem dela, não tenho nada contra ela. Como assim, tatuagem dela? Ela tem uma ONG, uma hashtag, chamada Espalha Luz, e tem um milhão de tatuagens dessa, igual a dela, em inglês. E a minha foi a primeira que teve em francês, que significa, que fica Reprendrez de la Lumière. Nossa, como é que é? Repete. Reprendrez de la Lumière. Que significa? Espalha Luz. E eu sempre me identifiquei muito com ela, com as doutrinas que ela prega, assim, sobre ajudar as pessoas. Ela tem lá a ONG dela na África. Sim, ela ajuda muita gente. Sempre gostei muito dela, de seguir ela. Tá. E o meu, teve uma vez ali que ela tava em Barretos, e o meu amigo, era amigo dela, e eu pedi pra conhecer ela. Ele me deu essa ajudinha, então eu conheci ela. Ali meio que eu me decepcionei um pouco. Porque, sabe quando você vai com muita expectativa? É, você era fã, tinha tatuagem e tudo. Eu era fã, e tipo assim, eu pensei que ela era aquilo que ela mostrava no Instagram, que ela ia me recepcionar daquele jeito. Pode ter acontecido de eu ter... Criado uma expectativa. Criado uma expectativa, mas assim, quem vê, pode achar que foi coisa da minha cabeça, que ela me recebeu bem e tal. Mas não foi, porque a minha mãe, quando ela assistiu aqueles atores, ela falou, nossa, ela não precisava ter falado assim. Aí eu falei, ah mãe, sei lá, às vezes ela tá cansada, a gente não sabe, né? É isso que eu ia falar, famoso, tá, que ele é sério. Agora, se fosse eu, ia receber muito bem qualquer fã. Será? E assim? Não, eu digo porque é cansativa essa vida de famosa. Sim. Né? Pô, você chega lá no camarim, tem 200 pessoas pra você atender. Então, aí por esse lado eu até entendi o lado dela. Sim. Então, deixei passar. Mas, foi uma coisa que assim, não me deu mais vontade de seguir ela. Ficou um rancorzinho? Não, não rancor, assim, uma decepção. De barretos aí, uma decepção. Uma decepção. Tá, mas aí voltando nessa história da treta. É, mas aí voltando, eu não tenho nada contra ela, que eu vou deixar bem claro, não tenho nada contra ela. Nesse post também não tive nada e não quis prejudicá-la em momento nenhum. Mesmo ela sendo... Arrogante. Arrogante, lá. Mesmo ela sendo... Chatinha, enjoada. Não foi isso que eu não sei, eu não sei, eu não posso julgar, né? Tá. Mas, assim, eu postei um desabafo falando que não era justo com a gente que faz teatro, que estuda, que batalhou pra tirar o DRT, alguém chegar do nada e só porque participou de um reality, que foi o Big Brother, ir lá e começar a atuar. Atuar onde? Então, aí eu vi que ela ia fazer, que ela ia atuar numa série da Globoplay. Rens Garrins. Ah, então a treta toda foi porque convidaram a Rafa... E ela não tem DRT. Pra... Pra uma série. Pra atuar, pra ser atriz. Mas, BBB... Não, não tenho nada contra, até porque eu já me inscrevi muitas vezes pro BBB, inclusive eu quero muito entrar um dia. Mas, assim, não por esse fato, mas pelo fato de... Porra, então ninguém mais vai estudar. Então por que eu tô estudando? Por que eu tô ali batalhando, fazendo peças, se pra entrar é só você ser famosa, entendeu? Tipo, isso dá um pouco de decepção da nossa profissão mesmo. Dá uma broxada. Dá uma broxada. Tanto que tem muitas meninas e muitas atrizes quanto atores que a pessoa batalha, mas assim, é um meio muito injusto e muito ingrato. E se você não correr muito atrás, as coisas não acontecem. Entendi. E por conta dessas coisas, de pessoas... Ah, e queira ou não, ela passou ali na frente. Tirar a nossa oportunidade. Isso que eu ia falar. Tira o seu espaço. Exatamente. Mas assim, eu não tenho nada contra ela. Tá, e você ficou pé da vida. Eu fiz um desabafo. Foi lá no Instagram, fez testão, aquela coisa. Fiz um desabafo, marquei o Satégia. Aí no final eu coloquei assim, não tem nada contra a Rafa... Não tem nada contra a Rafa Kalimann e a Juliette querer atuar. Mas que elas percorram o mesmo caminho que eu percorri. E isso, assim, ela nunca viu um post meu, um stories meu elogiando ela. Bastou esse, metendo o pau que ela me respondeu. Mas você marcou? Marquei. Ali a Juliette. Mas eu marquei igual eu sempre marquei, tipo, ela elogiando ela também. E ela nunca viu, eu não esperava que ela fosse ver. Aí ela viu e comentou isso aí e meteu o pau no Instagram. Como é que foi isso aí? Ela pegou e falou, oi Gabi, tudo bem? Eu faço teatro há muito tempo. Eu fui pra São Paulo com 14 anos, eu estudei na escola e tal. Aí eu falei, Rafa, eu não tô falando que você não estudou. Eu tô falando que você não, você não tem o registro. Eu também, antes de ter o registro, eu fiz teatro, eu fiz peça, eu fiz... Cara, a minha primeira escola de teatro foi em Blumenau, em 2016. JP Talentos. Entendi. Eu fiz peça, só que enquanto você não tiver o DRT, se eu chegar, se eu, que não sou famosa, chegar hoje na Globo e falar, oi, eu fiz peça, estudei, eu quero fazer um teste. Eles vão falar, cadê seu DRT? Se não tiver DRT, você não faz. Então, por que ela pode e a gente não? Foi isso o que me deixou... A sua indignação. A minha indignação, exatamente. E aí ela respondeu, e aí? Virou um inferno na terra. É, e aí um monte de portais começou a soldar, a Fábio Oliveira, a galera da tarde a sua veio me procurar pra conversar, eu vou focalizando. Só que eu saí como vilã, eu saí como a biscoiteira que quer mídia, por isso que ela, que ela, que ela, tipo assim, falaram que eu fiz isso propositalmente pra querer mídia. Só que não foi, foi um desabafo meu que ela se doeu e respondeu. Isso que eu ia perguntar, você fez isso pra aparecer? Não. Não, a única coisa que eu fiz... Você nem esperava essa repercussão? Não, eu não esperava que ela fosse me responder. Eu imaginei que ia ser só mais um post e que... E você acha que a mídia foi sensacionalista? Ou não? Retrataram exatamente o que aconteceu? Ou aumentaram a história? Jogaram contra você? Não, eles contaram exatamente o que aconteceu. Foram fiéis à história? Sim, só que o S1 Fofocalizando, aquela Ana Paula Renault, que nem tá mais lá porque ela não... Que é isso, BBB também. É, mas assim, ela não entendeu nenhuma vez o meu lado. A única pessoa do Fofocalizando que entendeu foi o Cartolano. Que ele falou, não é fácil ser artista no Brasil. E não é fácil mesmo. A Cris Flores e a Ana Paula falaram que a Rafa não tem culpa de ser convidada. Beleza, ela não tem culpa de ser convidada, mas eu não tô falando que ela tem culpa. Estão falando que o sistema, por exemplo, as emissoras que fazem isso, que convidam as pessoas... Que passam na frente. Que passam na frente. Tipo assim, é as emissoras que passam certas pessoas na frente de quem tá estudando. Foi exatamente isso. Então você acha que foi ok a repercussão disso? Foi ok. Foi. Tentaram em algum momento repercutir alguma inverdade? Ou... No Instagram eu recebi muito hater. Ah. Principalmente de fãs dela falando que eu era biscoiteira. Que eu não tinha talento. Entendi. Que se eu não consegui fazer nada... Ah, eu não tinha feito ainda Verdades Secretas. Tá, vamos chegar lá. Tá. Que se eu ainda não tinha feito nada na TV é porque eu não tinha talento e a Rafa não tinha culpa e não sei o que. Só que, cara, aí eu peguei e fiz uns stories falando o real. Falei, eu não tô falando que ela tem culpa. Eu não tô falando que ela não deveria aceitar. Eu estou falando que o sistema, as emissoras, o pessoal que contrata atores, enfim... Certo. Que não estão fazendo certo. Porque assim, eles exigem um certo registro. Mas quando a pessoa tem nome e fama, ela não precisa disso. Então é uma coisa meio que... Injusta. Injusta. Dois pesos, duas medidas. Basicamente isso. E em relação aos fãs da Rafa, rolou assim, tipo, ameaça? Ou ficou só aquela... Não, da Juliette. Os cactos queriam me matar. Sério? Sério. Tá, vamos entrar então na Juliette. Porque a Juliette, então, nesse rolo todo, nessa história toda, ela também foi convidada pra atuar na série. Não, a Juliette tinha dado uma... Tinha saído em algum lugar que ela tava requerendo... Ela queria porque queria tirar o DRT. E aí um monte de gente ficou... Cara, mas ela tinha o DRT de quê? Ela não é atriz. Esse BBB não tem... Então foi uma coincidência. Foi. Na mesma semana, no mesmo dia, surgiu o negócio da Rafa, surgiu o negócio da Juliette. E aí vocês, que tem um registro profissional, que tem um DRT, começaram nos bastidores... A gente que é, somos atrizes, né? Elas, sem DRT, elas não são. Tá, entendi. É tipo isso. Aí, o que aconteceu? Deu lá um burburinho que... Ah, mas quem não tem DRT não pode atuar em lugar nenhum? Claro que pode. Mas ela só pode atuar como participação e ela não pode ter nome de personagem. Ela tem que atuar como Rafa Kalim. Aí ela pode. Ah, tudo bem. Aí é uma participação especial. Isso, mas mesmo assim... Qual que é a diferença? Quem é leigo, tá em casa, não sabe. Diferença de participação especial pra elenco fixo. Por exemplo, um artista, ele quer... Igual tem, às vezes, tinha nas novelas que passava... Ah, vai ter show do cantor tal na novela. Não sei se você lembra disso. Fábio Júnior na novela. Isso, mas usava o nome do Fábio Júnior. Agora se fosse Joãozinho do Pagode, que era o Fábio Júnior fazendo. Isso é um personagem. Ele só pode fazer se ele tiver o DRT. Entendi. Tá. Então essa é a diferença do negócio. Isso. Parece, não tenho certeza, por isso que eu perguntei dos fãs, se rolou essa treta, essa coisa de ameaça. Que eu li alguma coisa que tinham ou tentaram te agredir. É verdade ou não? Não. Não. Não é verdade. Isso alguém criou alguma situação assim que você sabe ou não? Não. É assim, os fãs da Juliette, eles ficavam o dia inteiro atormentando as minhas ideias, que eu até perguntei se eles não faziam outra coisa da vida. E porque assim, falaram que se saísse mais alguma coisa da Juliette, eu ia pagar. Mas assim, ninguém tentou nada contra mim. Só falaram. Falar teve. Tá. Mas da Juliette, não da Rafa. E em algum momento ali, porque virou o assunto da semana, pipocando em vários sites, televisão, aquela coisa toda, briga, confusão. Sim. Beleza. Passou na sua cabeça em algum momento, meu, vou aproveitar essa história. Sei lá, vou dar uma mentida, vou dar uma aumentada na história pra me projetar em cima disso, aproveitar, fazer do limão uma limonada, aparecer um pouco mais ou não? Não, porque eu sempre tive medo. Medo do quê? Medo de... Descobrirem a verdade? É tipo assim, sabe quando você tá fazendo uma coisa errada e aí a qualquer momento pode virar tudo contra você? Pode dar merda. E assim, eu não quero ser reconhecida por barraco, por polêmica. Eu tenho uma carreira que eu tô construindo, então eu quero algo sólido na minha vida. Entendi. Então, isso... Você achou que era muito cinco minutos de fama? É, não é isso que eu quero, eu quero uma coisa sólida. E alguém te incentivou, de repente, a criar alguma história ou não? Sim. Quem? Um amigo meu. Quem que é? Não faço falar. Não, não precisa falar o nome, mas é o quê? Não, ele é uma pessoa que as pessoas conhecem. É o quê? É um repórter. Repórter? Isso. Repórter do quê? De televisão, jornal, de site? De TV. Como foi essa história? Não, ele falou... Interessante isso. Ele falou assim, ah, o que você acha da gente montar isso, aquilo, assim? Aí eu falei, cara... Não, peraí. Deixa eu entender melhor a história. Ele te procurou depois da polêmica? Não, na polêmica. Ah, rolando a polêmica. Isso. Ele te ligou e falou, Gabi... Ele ia me entrevistar, na verdade. Só que daí não deu... Não sei o que aconteceu, não lembro. E aí passou pro outro dia, daí o outro dia o diretor já não quis mais, porque já era notícia velha. Tipo isso. Ah, então ele te procurou e falou, meu, quero te entrevistar. Mas pra te entrevistar aqui, eu preciso que você conte uma mentira. Não, não era pra isso. Ou inventa uma história. Não. Eu ia falar a realidade. Era pra, depois que isso morresse, continuar a crescer a notícia. Notícia, a história. Entendi. Era isso. Entendi, basicamente. Mas eu não quis, porque igual eu te falei, eu quero construir a minha carreira com personagens grandes, com o meu talento mesmo, e não com o barraco. Você acha que a Rafa tem talento pra atuar? Não sei, porque eu nunca vi. Ela nunca atuou, nunca fez nada? Ainda não. Como apresentadora, você acha que ela é uma boa apresentadora? Não. Não, por quê? Na verdade, assim... É, mete o pau, mete o pau agora com você. Não, na verdade... É bom ou não é? É que assim, eu acho que o programa dela, o formato que eles criaram, o do Casa Kalimann... Tá, foi uma bosta. É uma coisa... Foi uma bosta. Tipo assim, era uma mistura de programa da Maísa com o programa da Tata Werneck. Não, é, não, foi um fracasso e ela mesma falou isso, se eu não me engano. É, mas eu não sei explicar o porquê. Tipo, no Instagram, ela é uma pessoa muito carismática, ela sabe se comunicar muito bem, mas eu acho que para a televisão... Mas são coisas diferentes, realmente. São. No Instagram, você vai mostrando o seu dia a dia ali na frente da câmera. E você, se o stories não ficar bom, você apaga e vai de novo e vai de novo. Exatamente, e ali na televisão você tem posicionamento, você tem que falar diferente, é uma outra linguagem. Por isso que o sindicato e as emissoras, quando querem contratar um ator, eles exigem que você tenha o registro. Porque você tendo o registro é um sinal de que você estudou, você sabe, você tem experiência e você sabe o que você vai fazer ali na hora que a câmera estiver ligada. Mas não tem esse negócio de comprar DRT também? Tem, mas quando a pessoa compra DRT, ela meio que se auto-sabota, porque na hora que ela tiver que fazer ali... Ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta. Se o diretor da novela falar assim, ah, faz um contraplano, ela vai ficar, ah, que que é isso? Fudeu, né? É, tipo, na escola a gente estuda tudo, a gente estuda eixo de câmera, posicionamento, interpretação. Não é interpretar, não é decorar um texto. Interpretar é você ter as memórias daquele personagem, é você conseguir se emocionar com a memória afetiva do personagem e não usar as suas memórias, digo, tristes, né, pessoais. É isso.